Música Educadores de trânsito do Recife, esse foi um dos temas da fala do vereador Doduel Varela, que trouxe demandas da categoria Recebi reclamação dos agentes que antes eles recebiam um salário e meio, quando iniciou há 5 anos atrás E hoje eles permanecem recebendo de 2 anos para cá um salário mínimo Eles também estão reclamando que estão há 5 anos sem receber férias Os tickets de refeição também deles estão congelados há mais de 3 anos, vereador Rinaldo Júnior Outro assunto trazido pelo parlamentar foi a situação do CAPS Eulampio Cordeiro Na sexta-feira passada, a bancada de oposição, eu juntamente com o vereador Davi Muniz, Alcides Cardoso, Fred Ferreira E Felipe Alecrim Fomos até o CAPS do Cordeiro Ao chegar no CAPS do Cordeiro, presidente El Guabiraba Encontramos logo de frente um vigilante sem as mínimas condições de trabalho Encontramos lá uma piscina cheia de lodo, uma água suja com criadouro de peixe Saindo da piscina, a gente foi para a quadra A quadra só era mato e lixo E a gente entrou na unidade Chegando na unidade, a gente encontrou várias irregularidades O teto, a infiltração O ambiente totalmente insalubre Legenda por Cordeiro Carvalho Legenda Adriana Zanotto